Ontem o Tribunal Superior Eleitoral, Elivaldo, divulgou o tempo de propaganda dos candidatos à presidência da República e nós temos aí o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, com um ótimo tempo de propaganda no rádio e na televisão. Vamos ver os tempos de todos os candidatos. Délio, bom dia pra você. Olá, Nádia Rodrigues, meu bom dia pra você, para o Elivaldo Barbosa e para todos os piauienses. Pois é, Nádia, agora é oficial, o TSE definiu os dias e os horários da propaganda eleitoral. Essa propaganda vai acontecer de segunda a sábado, sendo que os presidenciáveis, a propaganda deles acontece às terças, quintas e sábados. E como já era esperado, Nádia, existe um grande abismo separando os tempos dos presidenciáveis. Alguns candidatos com muito tempo de TV e no rádio, outros só com alguns segundos. Mas primeiro eu queria destacar aí os dias, os horários de transmissão. Vamos lá. No rádio vão ser dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos. Um às sete da manhã e o outro ao meio-dia. Na TV também serão dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos, sendo um às 13 horas e o outro às 20 e 30. Agora vamos ver como fica o tempo dos candidatos em cada bloco. Geraldo Alckmin, da colegação encabeçada pelo PSDB, conta com o maior tempo, 5 minutos e 32 segundos. Além de 434 inserções de 30 segundos cada uma, distribuídas ao longo da programação no período de campanha. Lula, da colegação PT, PCdoB e PROS, fica com o segundo maior tempo, 2 minutos e 23 segundos dentro de cada bloco, mais 189 inserções de 30 segundos. Henrique Meirelles, da colegação MDB-PHS, aparece com o terceiro maior tempo, 1 minuto e 55 segundos, além de 151 inserções de 30 segundos. Já Álvaro Dias vem na sequência, ele que é da colegação Podemos, PSC, PTC e PRP, com 40 segundos, mais 53 inserções de 30 segundos. Já Ciro Gomes, da colegação PDT-Avante, conta com 38 segundos dentro de cada bloco, além de 51 inserções de 30 segundos. Marina Silva, da colegação Rede-PV, dispõe de 21 segundos em cada bloco, mais 29 inserções de 30 segundos na programação. Em seguida, vem Guilherme Boulos, da colegação PSOL-PCB, com 13 segundos, mais 17 inserções de 30 segundos. Depois aparece Cabo Daciolo, do Patriota, com 8 segundos em cada bloco, além de 11 inserções de 30 segundos. José Maria Eymael, da Democracia Cristã, também conta com 8 segundos em cada bloco, mais 12 inserções de 30 segundos. E Jair Bolsonaro, do PSL, é outro que tem 8 segundos dentro de cada bloco, além de 11 inserções de 30 segundos. Na sequência, vem João Amoedo, do Partido Novo, com 5 segundos em cada bloco, e mais 8 inserções de 30 segundos. João Goulart Filho, do PPL, também dispõe de 5 segundos nos blocos, além de 7 inserções na programação. Por fim, Vera Lúcia, do PSTU, com os mesmos 5 segundos em cada bloco, além de 8 inserções de 30 segundos. Olha, Nádia, este ano, a propaganda eleitoral no rádio e na TV vai ser mais curta, serão 35 dias, antes eram 45. E neste ano, então, vai se estender do dia 31 de agosto até o dia 4 de outubro, quando a gente vai estar a 3 dias das eleições. Nádia. Tá certo, Délio Rocha, então, detalhando pra gente esse tempo precioso pra os candidatos, especialmente pra aqueles que, né, precisam apresentar suas campanhas em poucos segundos, como é o caso, inclusive, da maioria. Obrigada, Délio Rocha, até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí.